Salve, salve, pessoas, Magin na área, começando mais um vídeo aqui pro canal, mais um vídeo de Pokémon Black, galera. Nós vamos aqui... Pro ginásio. Só vamos, galera. A gente vai ter que voltar, acho que no centro do Pokémon. Mas eu acho que a gente tá tranquilo, precisa de nada. Vou pegar a aguinha com o cara, né, mano? Tá. Eu não lembro qual que é o potencial. Ó a bizarrice aqui, esse aqui. O do... O do Black 2, o White 2 é mais legal, cara. Ué? Não tô entendendo, calma aí, cara. Eu tenho que liberar essas coisinhas, essas... Ah, tá, é isso. Deixa eu baixar essas barreiras aqui. Não, tá. Trata com esse cara, vai. O pior que o meu... Samurots não tem ataque gelo, né? Tá tudo tranquilo, galera. Fique sossegado, tá tranquilo. Vamos lá, rapaziada. Aí, boa. Desmaiou. Desmaiou. Antes da... 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 Da Scarla, realmente eu vou voltar no centro. Porque eu vou... Especialmente o Razor Shell, né, cara? Que é o ataque mais forte que eu tenho, que é... Ok, ok. Tá. Deve ser... Deve ser... Deve ser... Deve ser... Deve ser... Deve ser... Boa, da Aquilete aí, você me ferra, cara. Que o ataque de água não vai ser bom. Ela vai ter o... O cisnezão lá, né? Desgraça. Se o Meiotinamon evoluísse, pelo menos, cara. Era uma boa. Por que que era uma boa? Porque daí... É vezes quatro, né? Aí era bom. Aí era bom. Tipo, o Esca Drill não é bom. Porque ele tem fraqueza a água. Daí isso aí. Será que é Special Attack? Velocidade? Special Defense? Nossa, mano. Chutei dois de seis... E errei ainda. Boa, clã. Mas dá até uma preguiça, né, velho, de voltar. Ai, ai. Ducklet. Boa. O Esca Drill tem resistência à psíquica, né? Metal ainda tinha resistência à psíquica. Ele cai na sexta geração, nessa resistência. Não, continua. Perdeu a resistência à fantasma e à dark. Tá maluco? Tá maluco, Magin. Lightscreen, então vou dar aqui um... Perdeu o quê? Boa, já que aumenta a Special Defense, vou de Metal Claw mesmo, não vou de Flash. É nóis que tá, né, moleque? Eu tô tentando evitar usar o Razor Shot. Tá. Isso, burro! Tem mais um ainda, cara, antes da El Skyle. Ué, moleque. Ah, mas aqui... Ah, tinha, só que tava escondido. Que sacanagem. Será que você vai me fazer fazer isso, cara? Lá pra lá. Ah, daí eu preciso voltar pra cá, entendi. Vem pra ter um pássaro de fogo aí no ataque de água é de boa, tipo aquajete. Hehehe. Tá, 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 tá. Um pássaro. Vai, Samurott. Boa. Se não matar, deixa com um pouquinho a vida pra eu dar com a jet. Boa! Isso aí, Samurott. Nunca critiquei, hein, rapaz. Tô, tem mais um cara aí, né? Tô, tem mais um cara aí, né? Ainda bem que não usou, né, mano, porque... Ainda bem que não usou, né, mano, porque... Qualquer coisa eu dou, recupera a vida do Sideleaf. Ah, mano, isso o bot, ele é psíquico, velho. Eu sou mais rápido, né? Ah, não. Me usou a Tract. Ai, que diabo. É assim que se ama, rapaziada. Acerta, vai. Boa. Plow. Fechal. Nossa, mano, só tem 97 de vida. Eu acho que agora acabou, hein. Começar a Sideleaf mesmo. Contra ela. Não tem problema, não. Bom, fazia um tempinho que a gente não passava com o Ginásio assim, meio de boa, né, galera? Eu dei de cara na parede. Você percebeu isso, cara? Ginásio mais violento, velho. Vamos lá. Turu, 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 turu. Vamos cair lá nessa posição aqui. Pô, por que que você faz com o Side de Subot? Serião, velho. Eu nem vou sofrer, mano. Porque o Side de Ife não é bom contra ele, velho. Pô, ele aumenta a Special Defense, não tem problema pra nós, né, mano? Ah, mano, se for ficar me deixando no Flint, ele, cara... Vai ter treta. Pô, aumentar, velho. O meu ataque é físico, mano. Aqui é no físico, velho. Olha lá. Traz um ofesante, eu acho que ele vai trazer o Cisne. Falei? Estratégia. Tirar o máximo de vida com o Side de Ife e depois finalizar com, sei lá... Samurot ou Tino, mano. Será que ela pode usar Hyper Potion, né? Ficar esperto, cara. O Max Potion já. Não sei. Acho que é Hyper Potion ainda nesse nível, cara. Será que ele é mais rápido? Eu sou psíquico. Psíquico é rápido. Eu ia usar Fly, cara. Mas o problema de eu usar Fly é que ele recupera a vida. Então eu vou tentar atacar. Me deixou o Flint. Não pode, velho. Nenhuma vez até agora tinha me deixado o Flint, cara. E deixou duas vezes... Nossa. 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 Mano, nem uma vez. Durante todo o ginásio, um Air Slash deixou o Flint. Ele aqui deixou duas seguidas. Como é que elas arremiam tudo? Eu vou morrer, cara. Eu vou morrer, cara. Eu usei Hyper Potion. Segura. Dá pra segurar, hein? Não sei que seja crítico. Porra, não acaba nunca esse Aquahing, cara. Eu tenho que parar, né, mano? Dá crítico ao Hit também e mata. Pedir demais, né? Quero manter ele vivo, cara. Ela, no caso. Melhor que ela use já tudo agora, mano. Tô segurando de boa aqui. Só que eu tenho que ver que acho que ela não tem nenhum ataque de água, hein, cara. Ela não usou. Ela tem um Aquahing, né? Mas eu tô dizendo que causa dano. Tá um escadril, vai. Vamos ver o que dá. Mas ela tem. Ela não usou. Ah, velho! Ah, velho! Ele não pode morrer. Você vê que é Vim Bobo B, né? Então, tipo... E foi criticamente. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Critical Hit Bom, agora eu vou pra um Slash, né? Não ia, mas vamos lá Tchau Eu vi um Fezante agora, velho Um Fezan, né? Vou falar bonitinho Vamos lá, Esquadril Dois níveis na frente Eu tenho resistência, não vai tirar nada, né? Vamos lá Foi criticar o Hit Ai, meu Deus Me recusa a usar A coisa é usar Fresh Order Vai mais na metade da vida De Metal Claw George que mata, hein? Boa, Clã Só perdemos o Side Leap por conta de um Critical Hit, cara Senão eu ia manter ele vivo, cara Pum, pum, pum Pum, pum, pum Ok, galera Recebemos a Jim Bad A Relíquia Relíquia, Insignia Eu tô louco, velho Meu Deus, Clã Repara não, galera Repara não Acontece Nas melhores famílias Acrobatics Mano, é um ataque que ela não usou Pega o Acrobatics Enfia lá no Bolso guardador de TMs Porque, pelo amor de Deus Já se viu Cara de pau Nem usou o ataque Mas, galerinha É isso aí What? Tá Batuners Usam batalhas pra competir Eles machucam o Pokémon do outro Só eu que acho isso Extremamente dolorido Não interessa Eu vou falar com os seus Pokémons Eu vivo com Pokémons desde que eu cresci Então pra mim é mais fácil falar com isso Do que com pessoas Porque Pokémons nunca mentem E aí, Escadril Você pode me dizer que tipo de treinador Magin é? Então, Magin nasceu na cidade de Nouvema Vivo com sua mãe E foi dentro do Pokémodex Uma jornada pra ver o mundo Então, esse Escadril eu confio em você Por alguma razão Isso é bom Se toda pessoa e Pokémon Não ligasse um pro outro Como vocês dois fazem Eu poderia ver um futuro Onde pessoas e Pokémon Iriam viver sem liberar Sem ter que liberar Pokémon de pessoas Que só apenas usam eles Tá, ele tá falando que o Gets Está usando o Team Plaza Para procurar Light Darkstone E essas pedras são Dos Pokémons lendários E é dito que Quando eles perdem Sua forma física Eles caem em alguma coisa E se transformam E daí agora No momento eles Esperam pela chegada do herói Eu vou ressuscitar O Pokémons lendário De uma dessas pedras E virar seu amigo Assim o mundo saberá Que eu sou o novo herói Minha visão é mudar o mundo Sem usar a força Tentando mudar o mundo Por força Só irá fazer outros resistirem Se pessoas resistirem Os únicos que irão Se machucar São os Pokémon inocentes Usados por treinadores Idiotas Você entende Pokémon não são apenas Armas Armas não Ferramentas Para serem usadas Como resultado Pokémon Os treinadores Que ligam um para o outro Que realmente gostam Do outro Como você e seu Pokémon Serão separados E isso Quebra meu coração um pouco N tem sentimentos N Have Feelings Mas galera É isso aí Para o vídeo de hoje Se gostou Larga aquele joinha Se gostou Bastante Se não Se inscreva No canal Se não é inscrito Para acompanhar Mais Pokémon Black É hora de dar Tchau Então Tchau